A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 54 a 58 Naquele tempo dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Mas não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus porém disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Quem é Jesus? Hoje dia 1º de maio nós celebramos a festa de São José Operário e celebramos o fato de que Jesus foi operário com José, o seu pai adotivo, junto de Maria, a sua mãe. Jesus viveu em Nazaré, Jesus aprendeu um ofício, Jesus santificou o mundo do trabalho. Ele é tão parecido conosco, que é totalmente diferente. Por quê? Ele se fez um com a nossa vida, participou da vida das pessoas, entrou nas realidades humanas, menos no pecado, a fim de que tudo seja santificado. Hoje, viver essa palavra nos conduz a valorizar a atividade de nossas mãos. O trabalho é uma extensão do coração humano. Hoje, contando também com a intercessão de São José Operário, nós queremos olhar para o trabalhador, para o Operário Jesus e viver a palavra hoje significa que tudo o que nós fazemos tem o seu valor diante de Deus. Ele não despreza nenhum dos nossos esforços, não despreza nenhuma de nossa boa vontade para servir a Ele, nosso Deus, e para amar e servir o próximo. É palavra de vida eterna. Acesse o nosso site www.燃otaway.com Legenda Adriana Zanotto